O Internacional incita o Grêmio depois de ganhar o Grenal, um gol para cada rebaixamento. Se você é torcedor colorado e não quer perder o desenrolar desta informação que acaba de chegar no Inter, inscreva-se no canal porque eu estou acompanhando toda essa novidade e vou te atualizar sobre esse desfecho. Após vencer o Grêmio no Beira Rio, o Clube do Povo não perdeu tempo nas provocações sobre o Grêmio nas redes sociais. Neste domingo, 8, Inter superou o Grêmio por 3 a 2, jogando em casa, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo Twitter, o Inter relatou ter carimbado um gol para cada rebaixamento do Grêmio. Os arquirrivais desceram para a Série B em 1991, 2004 e 2021. A zombaria ainda realizada com o jogo em andamento, depois do terceiro gol do Internacional, realizado por Alan Patrick. Para não perder as últimas notícias do Internacional é muito importante que você deixe seu like para que o YouTube continue divulgando essas informações para você. Passado o jogo, o Internacional bateu na tecla que é dono da cidade e publicou os dados arquivados. Em 440 encontros, Inter foi superior em 161, a proporção que o Grêmio ganhou 141 jogos e houve 138 empates. Com um bom desempenho sobre Grêmio, o Internacional retornou fôlego no Campeonato Brasileiro, estando na 12ª colocação com 32 pontos, na zona de conforto da classificação para a Sul-Americana. Enquanto o Grêmio continua na 3ª posição com 44. Se inscreva no canal porque a qualquer momento te atualizo com mais novidades dessa informação.